O Mundo que vai e volta, que não para de girar Espalhando semente a terra, pra no solo germinar E espalha também beleza, e muita felicidade Embora também tristeza, e um pouco de saudade Que traduz aos seus viventes, tudo que é bom e ruim E no fundo ver a gente, sempre magoado assim Ó o mundo diz-me o caminho, pra encontrar a liberdade Vivo pagando sozinho, em busca da realidade 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 Em busca da realidade